E aí rapaziada, tudo bem com vocês? Sou o GoFZ6, estou começando mais um vídeo E esse vídeo já começou, chave demais Eu tô com o Clone, ele tá com o TT dele E tem o Camaro junto também Pro desespero do Victor que emprestou o carro pra mim Eu encontrei mais dois loucos E tá com o TTS e com o Camaro SS E eu não vou deixar Victor, eu não vou deixar o seu carro Passar vergonha, velho Eu tô acelerando porque eu não posso deixar ele passar vergonha Ó, mostra eles ali, ó Ó Eles vão virar daquele jeito Ó, vamos à disputa de barulho Eu acho que perde, hein Olha aqui, ó Ah, entrou terceira Filha da puta Não deu pra tirar de lado Porque entrou de terceira Bom, a gente tá indo num lugar ali agora A gente tá brincando aqui um pouquinho A gente tá indo num lugar que é tranquilo Aqui que o pessoal grava Pra gente poder dar uma acelerada E vai ser o TT contra o Mustang Então Olha lá Só tem retardado no mundo, né Eu até parei longe Que vai que ele não Não vê o carro Rapaziada, eu vou ali agora Antes de puxar com o clone Eu vou mostrar pra vocês de fora Do que que esse carro é capaz Já saiu daquele jeito Lembrando que aqui é um local fechado Viu, pessoal Até treinando de autoescola aqui A gente conversou Pra gente poder fazer o vídeo Então, ó Não tem ninguém, ó Ninguém, 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 ninguém Desce lá agora E filma dali de fora Eu não tô acelerando muito, viu É quase nada Vem aqui de dentro pra você ver agora Mano, você vê que eu não tô acelerando nada forte Dá um pezinho já, o bagulho É um pezinho Você vê que ele vira o 180 certinho, mano Isso que é vantagem de ser manual, né Mano, o carro automático Não tem tanta essa facilidade De jogar de lado desse jeito Vou dar tanta tontura aqui Bom, rapaziada Então, vocês viram aí a força do carro já Não precisa nem fazer muita coisa Pra poder fazer ele sair de lado Ele andou comigo Chega aí Você que foi ali dentro agora comigo A gente tava vindo também Que a gente acabou de chegar Que não foi filmado Ele só foi fazer rotatório Ele deu uma pisadinha de leve O negócio já sai de lado Clonezinho Vamos, mano Vamos botar lá da lado, então O Mustangão e o TT Eu só tô com medo, mano De você sair um monte de traseira, né Não, vou ligar o controle, né Eu vou ligar o controle Eu vou desligar, né Então, vamos pôr os carros aqui Lá da lado Pega lá o TT Vai alinhar lá na ponta, lá, né Lá, né A gente vai alinhar o carro lá, ó E a gente vai acelerar até lá É muito pesado, mano É muito mais no chão aquele lá, né, mano Talvez em alta, tá ligado? Tem que vir de rolling, mano É Segundinha ali A 60 por A, 50 Acelera de lá pra cá Então a gente vem lá de baixo, então, né Melhor Porque daí Vai ser pau, pau Só não errar mais É A segunda tá ruim de entrar nesse carro, mano E a embreagem depois que eu girei aqui pra sair Ela já deu uma baixada Então, mas aí ele sai de segunda Tá ruim de entrar segunda Porque a terceira dele é boa É Não tá enganando segunda E agora que eu saí de segunda já Não passou de 3 mil giros Não sei o que tá acontecendo com o carro Acho que eu quebrei o carro Será? Vou te dar um lenço pra você chorar Acho que eu quebrei o carro Não que eu ganharia dele Mas não passaria tanta vergonha, né, mano? Entendi Não entrou na segunda Tipo, quando você sai de primeira A segunda não tá entrando E agora que eu já vim de segunda Eu travou em 3 mil giros E não subia mais Tem que gravar de dentro Quem que vai gravar de dentro? Ele gravou, ele viu O dó É isso Fazer o último zerinho E perdi o racha Mano, se eu Falei pra você, né Seu carro tá forte Mas se bem que, tipo É um aspirado contra o tubo, né, mano? É, e outra Isso aqui é mais leve É, tipo Tá mais forte É levinho também Talvez em alta Bem alta se me pegue É, talvez em alta sim Aquele lá, não sei o que tá acontecendo Que ele não Ele não tá Trocando de marcha Trocando de marcha Ele não tá colocando segunda E a primeira Cortou, tipo Tava cortando em 4 mil giros Não tava subindo muito giro Eu passei aqui uma hora Aquele de primeira Cortando em 3 mil giros, mano Tem que arrumar, então, né? Tem que arrumar Mas não sou eu Ou o seu mecânico Que é quieto lá fora de trás Bom, então foi isso aí, clonizinho Valeu, mano Tamo junto Valeu pelo vinhozão Parabéns pelo carro Tá forte pra caramba, mano Tá forte demais E você vai mexer ainda mais Fica o suspense aí, ó Quem não for no Quem não for inscrito no canal dele Como diz o meu mecânico Quem não for no canal dele Vai tá na descrição aqui do vídeo Tem nada a ver de carro Mas só porque eu gosto de carro É, o canal não tem nada a ver de carro Mas ele gosta de carro Então, assim, ele acaba até fazendo vídeo também Porque ele gosta, tá ligado? Mas o conteúdo principal é outro Mas é isso aí, mano Parabéns O carro tá lindo demais O TTzinho foi o campeão E é nóis Agora a gente vai ver Alguma outra coisa pra fazer com o Mustang Clonizinho, valeu Valeu, mano Tamo junto Valeu, mano É nóis Com certeza, mano Até o próximo vídeo Falou e fui! Tchau, tchau Tchau, tchau E aí